Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Júnior Crocheteira e está começando mais um videozinho aqui no canal. Dessa vez eu vou estar ensinando para vocês como fazer coruja de crochê passo a passo. Uhul! Vamos precisar de uma agulha número 3,5 ou 4, número 6, é a linha da círculo, como eu sempre recomendo para vocês. Antes de solitivar as notificações, não esquece de dar sugestões de vídeos por estar gravando aqui para vocês, vídeos de passo a passo. O que vocês quiserem eu vou gravar aqui para o canal, tá bom? Minha Instagram é arrobaixinha.com para quem quiser me seguir e eu vou tentar falar mais devagar. Vamos fazer uma voltinha, vamos dar um nó, vamos fazer 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar e pronto. Vamos fechar aqui na primeira corrente, vamos fazer 1, 2, 3 correntes e vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro. Olha gente, 2 pontos altos. Depois, 2 correntes e 3 pontos altos aqui dentro. Depois de fazermos, peraí, 3 pontos altos, a gente vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pronto? Agora, iremos fazer o mesmo processo aqui. 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Olha o barulho de samba no fundo, gente. Para vocês verem, né? Que o pessoal não está respeitando a quarentena, né? Em vez de ficar em casa. Vai. 2 correntinhas. Não é não. Não é não. 3 correntes e mais 3 pontos altos, gente. Ó. Tá vendo? Assim. Agora, você vai fazer 2 correntes, vai virar e vai fazer o mesmo esquema. 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos. Agora, você vai fazer 17 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4. E eu já volto, tá bom? Com 17 pontos altos. 17 pontos altos finalizados. Agora, você vai fazer 3 pontos altos aqui, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, mais 2 correntes e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Perfeito? 1, 2, 3. Gente, eu preciso cortar minhas unhas. Cresce, eu nem percebo. Na verdade, eu deixo essas aqui pra desfiar a linha, tá bom? Pra quem não contente, eu pergunto. Agora, eu faço 2 correntes, viro e faço, ó. Fiz 2 correntes, depois que eu fiz 3, 2, 3. Viro e faço 3 pontos altos aqui dentro. 3 pontos altos e mais 2 correntes, mais 3 pontos altos, tá bom? Agora, vamos preencher todos os pontos altos da carreira de baixo. Aqui, iremos fazer 1 correntinha que não fizemos. E agora, iremos fazer 1 corrente. E vamos preencher cada ponto alto que fizemos na carreira de baixo. 1, 2, e eu volto com a carreira finalizada, ok? Vamos fazer 17 pontos altos, né? Que é o total dos pontos altos da carreira de baixo. Olha, gente, depois que preencher, da gente preencher a carreira toda, a gente vai fazer a mesma coisa. 1 corrente, 3 pontos altos aqui, 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, vamos virar e fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. 3 pontos altos. Eu vou fazer rápido pra passar rápido. 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Agora, iremos fazer as 2 correntes. E vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de cima, tá bom? E eu já volto. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer 2 correntes. Vamos fazer 1 ponto alto aqui. E cada ponto alto vai ter uma separação. 1 corrente, próximo 1 ponto alto. Depois vai fazer 1 corrente, próximo 1 ponto alto, tá bom? E é assim que a gente vai fazer até a gente ir fazendo a carreira inteira. 1 corrente, 1 corrente, 1 corrente, 1 corrente, 1 corrente, 1 corrente, 1 ponto alto. E assim a gente vai fazer isso até finalizarmos a nossa carreira aqui, tá bom? Ó, gente. Finalizamos aqui. 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora a gente vai fazer 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Tá bom? E agora, gente, ó. Você vai fazer 1... E agora você vai fazer assim. 1 ponto, 1 ponto baixo. 3 correntes. 1 ponto baixo. Gente, cada aqui vai ter 1 ponto baixo. 1 ponto baixo, 3 correntes, 1 ponto baixo. 1 ponto baixo, 3 correntes, 1 ponto baixo. E assim até finalizarmos a carreira. Ó, 1, 2, 3 correntes. Ai, fiquei estourando a luz. E aqui, 1 ponto baixo. Eita! Fica isso. 1, 2, 3 correntes. E 1 ponto baixo. E assim a gente faz até completarmos a carreira.